Música Nós estamos no Parque Iberapuera em Aparecida de Goiânia. O bairro existe há cerca de 40 anos. Aqui os moradores sofrem nessa época do ano por causa da poeira. Quando o carro passa, o poeirão levanta e os moradores sofrem muito. Para se ter uma ideia da situação enfrentada pelos moradores aqui do Iberapuera, eles não tem água tratada, aqui não tem rede de esgoto. O único benefício que eles alegam é a iluminação pública e assim também apresenta problemas. Nessa época do ano, as crianças e os moradores aqui sofrem muito por causa de problemas respiratórios. Essa senhora que está aqui, ela está recém-operada, fez uma cirurgia no olho. Esse poeirão então é um veneno para a senhora? Isso, me perturba muito essa poeira. Há quanto tempo que a senhora mora aqui? Dez anos. Dez anos convivendo com lama ou poeira? Lama e poeira, todo tempo. Quando é poeira, é lama. Nada em casa para limpo? Nada. Tudo é sujo. Quanto mais a gente limpa, mais fica sujo. Como é que é o dia a dia de vocês? Sai na porta de casa, já pisa logo na poeira? Na poeira. Fica na poeira. Quando é na poeira, é na lama, direto. E é um bairro já antigo, né? Antigo. Acho que tem mais de 40 anos esse bairro aqui. E nenhuma rua, ou melhor, só a via do ônibus, né, que é asfaltada. As demais ruas não tem asfalto? Tem não. Aqui não tem não. Para nós aqui não tem. Então vocês, na época da chuva, é lama, nessa época é poeira? Poeira, isso mesmo. Sofrimento demais, né? Sofrimento demais. A gente passa o dia todo dia limpando a casa e toda hora está sujo. E aqui, pelo que a gente está vendo, os meninos, todo mundo com problema respiratório? Todo mundo. De noite a gente fica com a garganta seca, o nariz seco e tanta poeira. Muita poeira mesmo. O asfalto é um sonho antigo de vocês? Isso. Nossa, é maravilhoso demais se botar o asfalto para nós aqui. Meu filho já deu começo de pneumonia, não tem jeito. Todo mundo com problema respiratório? Todo mundo. Até a gente mesmo é gripado todo dia e não tem jeito que dá, não. Agora, só você mora há quanto tempo aqui no bairro? Já tem uns 10 anos que a gente mora aqui. E esse sofrimento, ou é lama ou é poeira? Ou é lama ou é poeira. Na rua de cima, quando chove, ninguém passa lá. Aquele morador ali, ele teve que improvisar. Olha a quantidade de entulho, o resto de material de construção que teve que colocar na porta, porque no período chuvoso, isso aqui vira um lamaçal e ele teve que até melhorar o acesso à casa dele. Quando chove, os moradores convivem com muita, mas muita lama. Dentro de casa, como é que fica? Poeira demais. Não adianta limpar a casa aqui. Aqui, Bladoc, está para a gente ver até próximo à telha, aqui tudo, embaixo do portão, tudo fica cheio de poeira? Tudo, tudo. Não adianta limpar. Quanto mais a gente limpa, mais suja. Só para ter o trabalho mesmo. Bom, e entrando aqui na casa da Natália, a gente já percebe, olha aqui, na entrada, onde está concretado a poeira, já toma conta de tudo. Aqui na casa dela, a situação também é complicada. Não adianta limpar, ela tem aqui o piso branco, mas não adianta limpar, que está sempre cheio de poeira e é um problema aqui na casa da família. Natália, e a gente já vê aqui, a Natália vai mostrar para a gente, mostra primeiro aqui na TV, Natália. Não adianta limpar, passa o dedo para a gente. Como vocês podem ver, não adianta limpar. Quanto mais a gente limpa, mais suja. Gruda a poeira. Gruda a poeira, não tem jeito. Aqui em cima, olha a superfície branca. Muita poeira, não adianta limpar não. Poeira demais aqui. Olha aqui, na base da TV, Bladoque. Olha aí, olha. Tudo isso aqui é poeira? Tudo poeira. Pode limpar várias vezes ao dia, que vai continuar assim? Pode passar o dia limpando, não tem jeito. Olha aqui, na TV, a poeira vem parar também na TV. Agora, isso aqui na hora de dormir, então, dentro de casa, é um problema, né? Ah, demais. Porque é complicado, porque a gente fica com a garganta seca, nariz seco, aí a gente gripa logo, né? Pois é, então essa aqui é uma situação enfrentada não só pela Natália, mas por todos os moradores aqui do Ibirapuera, que é um bairro que fica aqui próximo à Serra das Areias, o Cascato, o Tiradentes também, onde a poeira vem provocando uma série de problemas, principalmente problemas respiratórios, que atingem, sobretudo, crianças e pessoas mais debilitadas. Bom, aqui, a senhora que mora há 10 anos aqui no bairro, já está perdendo a esperança do asfalto ou ainda sonha com o asfalto? A gente já perdeu a esperança, porque todo ano eles dizem que o asfalto nunca assalta. É todo ano, todo ano diz que está no projeto. Respirar e poeira na porta de casa? É tossindo, não dá conta de dormir, muito calor também. Bom, além do Rian, tem outros moradores aqui do Ibirapuera também, que sofrem com essa poeira nessa época, inclusive esse rapaz que está aqui, você está há quanto tempo aqui no bairro? Tem sete meses que eu estou aqui no bairro. Já chegou, estou vendo aqui na sua garagem, convivendo com terra, com poeira e lama? Já chegamos na poeira, já pegando pneumonia, que a gente não tem nada, né? Inclusive a gente tem um espaço grande ali, reivindicamos também uma área de lazer, porque se precisar a gente tem que ir para os bairros vizinhos, entendeu? E não tem nada aqui para a gente, nada, é só terra, terra e lama. Nessa época todo mundo com problema respiratório aqui? Todo mundo, todo mundo. Eu mal mudei, já peguei pneumonia, braba, ainda estou me recuperando ainda. Olha aqui o carro, isso aqui é porque você chegou em casa... Não adianta lavar não, você lava, fica sujo, deixa aí ter o tempo todinho. Olha aí, a poeira, a poeira já aqui no carro, no vidro também, olha aí, já vê poeira. Para todo lado a gente vê poeira aqui no carro, pode mostrar a janela ali? Olha a janela aqui, Bladoque, só passa o dedo para a gente ver aqui, olha aqui, ó. Esse aí, só a terra. Não adianta lavar. Não adianta lavar. Bom, o Parque Ibirapuera, ele é cercado por vias asfaltadas. Naquela via lá, Bladoque, onde os carros estão passando, ali é uma via que dá acesso aos bairros da região, Delfiore, Tiradentes, aqui da região, lá tem asfalto, mas para cá não tem. Sim, inclusive, isso aqui é sinal das últimas chuvas, é que tirou, né, a chuva tirou aqui a terra, porque aqui colocaram a rede seca, a tubulação para implantação da rede de água, né? E aí o que acontece com isso aqui? Ficou desse jeito, né, como não tem asfalto e não cobrir isso aqui, os moradores enfrentam problemas. Você estava me contando que ao passar com o carro aqui, acabou trazendo um problema. Acabou quebrando o eixo do carro bem nesse buraco. E mais prejuízo também. Esse buraco, então, foi feito para implantação da rede de água? A rede de água, e não foi colocada a rede de água no bairro. Então, assim, causou mais prejuízos, que troca aí de eixo de carro, entendeu? Então, assim, causa vários transtornos para a população, além desse tempo seco, né? E ali também, lá na frente, Bladoque, a gente pode ver uma via asfaltada, né? Ali é a via asfaltada, que liga Alto Paraíso e a GO 060. Então, ali desse lado de cá, do asfalto, é o Iberapuera. Do lado de lá, já é o Boa Esperança, que também não tem asfalto, né? Também não tem asfalto. Bom, a Elisângela estava mostrando para a gente, aqui na porta, por causa das obras de implantação da tubulação de água e também das últimas chuvas, formou uma pequena erosão aqui na porta. Foi, exatamente isso. Fizeram aqui, disseram que estava colocando encanação, essas coisas aí. Terminaram o serviço e deixou aqui um buraco, aqui, ó. E aí, a hora que eu ia passar com a moto, não tinha nem como passar, tinha que passar aqui pela calçada do vizinho. Eu vi que a senhora estava caminhando ali. Como é que é andar nessas ruas do bairro aqui? Aqui é difícil. Muita poeira? Muita poeira. Agora mesmo estou me lavando na minha casa. A poeira é o dia inteiro? Aqui é dia de noite. O sofrimento aqui é demais, Alora. A senhora mora aqui há quanto tempo? Há 21 anos. 21 anos? E 21 anos convivendo com a esperança de ter... Sofrimento. Sofrimento. Muito sofrimento aqui. Você vê aqui, ó. Ibirapuera é mais velho do quê? Tira dentro, cascata. Cascata já é asfaltada, tira dentro também. Ibirapuera está aqui, nós aqui, nesse sofrimento. Então, o Ibirapuera foi abandonado? Abadonado, com certeza. Inclusive, eu estou até comendo. Os clientes vão embora. Ontem aqui, a gente tinha cliente aqui. A poeira vindo lá para cá, o Edmunho, e aí os clientes estão indo embora, Alores. Bom, Edivaldo, que tem essa distribuidora aqui, ele estava dizendo para a gente que... Até tinha um plano de colocar um espetinho aqui na porta, mas por causa da poeira não tem jeito. Isso, não tem jeito, porque a poeira não deixa. Porque a poeira aqui é de dia à noite, você não tem espaço para nada. Porque passa carro para lá e para cá e não tem como. Se colocar o espetinho, vai ser espetinho com a poeira. É, tem que ser com terra. Porque aqui, ó, do lado aqui, vocês sempre têm que estar jogando água para ver se a poeira diminui. É, para ver se diminui, porque para ver se a gente trabalha, né, para ganhar o pão. Porque senão, se não trabalha, não ganha o pão, porque o pão está difícil. O seu balcão aqui, pode limpar o dia inteiro que fica a poeira? Pode limpar aqui, você pode limpar direto, você passa a mão, é só terra. Olha aí, passa a mão lá de novo. Mostra aqui para o Bladock, olha aí, ó. É só a poeira. Mostra aqui, ó. É só a poeira, ó. Olha a poeira. Olha o carro descendo aqui, Bladock, aqui é a nossa esquerda, olha aí, ó. O carro nem está passando em alta velocidade. É desse jeito, passa o carro. É, e aí só está melhor porque eu joguei água. Se eu não jogar água, aí o pó subia mesmo e vinha direto aqui para dentro. Então, na verdade, como você está bem na esquina aqui, sofre muito? Sofre muito. Então, essa reclamação do Edivaldo, dos moradores aqui do Parque Ibirapuera, em relação a isso, né, eles querem saber, afinal de contas, né, quando é que o bairro vai ser asfaltado, já que a rede seca, né, a tubulação de água já foi implantada aqui no setor e, na época de chuva, eles sofrem muito com a lama, né, muito com a lama, e, nessa época, eles sofrem muito com a poeira. A pergunta é, quando é que o Parque Ibirapuera vai receber o tão sonhado asfalto? Música Música Música